que eu pensei assim junto com um parceiro e é uma ideia de trazer para todas as comunidades esse projeto um projeto onde eu dei atenção para os mc tipo eu fiz uma seleção de mcs no meu instagram e dei uma oportunidade tá ligado coisa que eu não tive ser para eles o que eu não tive tá ligado que eu não o que eu não a estrutura tá ligado tipo de ó vem cá vem gravar com um artista famoso aqui ó ele não quer nada assim não vem só gravar com ele aqui ó deixa eu te explicar aqui ó como funciona o que você tem que fazer porque tipo funk já me deu tanta coisa mano mas o que eu dei pro funk tá ligado vários caras aí ó funk já deu tanta coisa mas o que eles deram pro funk tá ligado então isso eu me vi nesse papel falei mano vou ajudar uns moleque aí fiz um set coloquei os os moleque lá de trepa ainda aí fiz os moleque papo os moleque colou nós tocou mal papo os moleque ficou aí vai pum tocou mal papo lancei a parada tá ligado fiz mais um set tipo set dos desconhecidos é o nome tá ligado e mano se nada em troca pode ser que role tipo assim um convite pô mano vem mais para um esperto esse vem mais para irto esse aquele tá ligado não vou mentir mas a ideia inicial ali era mano é porque quando eu vejo quando eu ouvi os moleque lá conversando comigo não é que veio trocar uma ideia tipo moleque também que veio de igreja moleque também que já escutou vários não moleque também que já passou perreco moleque também de família humilde moleque também que não teve uma estrutura tipo então tipo assim bate muitas ideias então aí você vê aí aí eu fui falei assim quem já pensou em desistir aqui aí eu falei eu 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 falei tá vendo então mano não pensa que só foi vocês eu também passei então tipo assim o que pique na onde eu errei fala para os moleque cuidado mano nem todo mundo é seu amigo nem todo mundo te conhece tá ligado as vezes aqui eu tenho uma intimidade com ele falei e aí pretão mas aqui é a intimidade que eu tenho com ele tá ligado nossa intimidade a partir do momento que tá gravando uma câmera a pessoa do outro lado não me conhece eu falei assim você vixe é esse nivinho mano tá metendo louco chamando o cara de pretão mas se não é a mesma fita tá ligado vai achar que você vai chegar assim também em qualquer lugar pra qualquer um então tipo assim não conhece então pensa assim que tipo aí eu falo aí eu também falei mano toma cuidado também porque pique a gente eu sou muito extrovertido mano sou 24 por 48 também sou resenha demais no resenho eu não eu cresci evolui pá mas eu continuo sendo resenha mano porque eu acho que isso eu tenho muito da minha mãe eu e minha mãe mano minha mãe ela manda áudio rindo eu acho que a galhada dela é muito foda mano então piquei eu tenho essa parada aí quando eu tô quando eu tô assim mais solto é muito mais da hora tá ligado aí eu tava tipo em casa mano pra mim valia muito mais tá com os moleque ali do que tá num uma noite de galas que não tá com que é um monte de cara que pá jogador que pá que acha que é pica e se não cantou que acha que é pica tá ligado e olha a sociedade de cima pra baixo não tem que olhar a sociedade o mesmo olhar mano tá ligado por isso que eu sou eu sou mais da da ralé mesmo fico com meus parceiros das antigas tá ligado lá da minha quebrada vou lá na minha quebrada onde eu morava em Vargem tem um parceiro que mano não perdi o contato com ele esse moleque também que 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 era meu amigo na infância que tá preso decidindo tô esperando ele sair pra mano faz o tafito ou se não tipo dá uma direção tá ligado uns brother meu que também me ajudou da moca mano tá comigo hoje de novo tá ligado tem uns brother meu que tá pra sair também que me ajudou também no começo tá ligado então tipo eu quero só dar um abraço e agradecer por tudo e nós tá sempre ali apoiando tipo uma condição de um alimento ali pra família se não um jumbo uma tá ligado porque tipo assim no começo não era porra nenhuma os caras já acreditavam em nós tá ligado isso é muito vale muito né porque vale muito mano vale muito então eu sou isso eu valorizo minhas raízes mano tá ligado então eu tô trazendo isso mais à tona hoje primeiro podcast que eu tô ouvindo né meu podcast é esse mano tô trazendo essa parada à tona de passagens da minha vida que eu acho que realmente tem momento que nós tem que estar preparado pra falar não tem que ter medo do passado não tem que ter vergonha do passado tá ligado tenho orgulho mano sou um cara muito orgulhoso eu já dancei rap já já dancei hip hop já dancei psai tá ligado já dancei rebolation já é rebolation não não rebolation rebolation de música eletrônica cara andei de skate tive cabelo grande comprava roupa em bechó tá ligado eu e o meu meu parceiro Rogério que morava lá em Vargem mas eu não sei lá que mãozão nós era frente da escola mano com skate na mão que nós nós comprava roupa e brechão e pagava 10 10 centavos numa camisa 50 centavos a gente ia de paletó na frente da escola tá ligado aí vocês estão gastando também e colocava lá no bechó aí nós comprava ou nós nós atravessava cidade tipo assim ó de Vargem até extrema de skate ou de a pé tá ligado uma vez nós atravessou de Vargem até extrema pra ir numa festa na na cidade de apete com skate né chegamos lá arrumamos as minas ficamos com as minas as minas pagou para nós voltar ainda tipo mano nós era solto mano vivemos né fazia acontecer né já caguei na represa mano nós era tutuado mano nós era demais mano E aí E aí E aí